Esse rapaz que foi, tentou ser abordado pela equipe, ele fugiu. No primeiro momento a equipe desembarcou, pra tentar abordá-lo, ele tentou fugir da equipe. A equipe conseguiu pegá-lo, ele resistiu à prisão e foi colocado no cubículo. Com ele foi encontrado uma faca, uma pequena porção de crack, e lá dentro, ele já custodiado, já fechado, e com muitas pessoas em volta, ele fez um teatro. E o policial começou a filmar, e ele desferiu várias palavras ofensivas à integridade dos policiais. Nós, policiais, somos treinados pra trabalhar com qualquer tipo de situação e qualquer tipo de pessoa. A opinião dele tem certeza que não faz parte da opinião pública. A filosofia de trabalho do sétimo batalhão, ela é coesa, séria, e os policiais agiram corretamente em detê-lo por desacato, desobediência e levaram pelo uso de droga. O sétimo batalhão fez toda a análise da ocorrência e só tem a agradecer as ações dos policiais militares. Ele foi detido e levado à central de flagrantes. Agora, pelo grau de agressividade dele dentro da viatura já, um rapaz que já é usuário de drogas, mexe com o crack, com a faca, bem intencionado ele não estava. Não, bem intencionado não é, porque ele já tem uma passagem por furto, é um assaltante quanto mais. Então, dessa pessoa que muitas vezes não é socializada, ele não vai nos ver de forma benéfica e muitas vezes de forma a ajudá-lo. Então, nós estamos bem atentos às ações dele, o que foi dito por ele, mas isso não altera a nossa filosofia de trabalho. Ele foi detido e retirado de circulação, mas uma pessoa perigosa poderia estar fazendo outras vítimas na rua. Como o senhor disse, vocês são preparados para esse tipo de situação, mas tem que ter sangue frio diante de tantas ameaças que foram feitas, inclusive da integridade física dos militares. Sim, os policiais tiveram uma inteligência emocional de não entrar nas provocações desse rapaz. Ele foi detido, estava sob custódia e lá dentro ele sabia que nenhuma pessoa poderia intervir de forma nenhuma com ele. Se aproveitando dessa situação, ele fez todo esse palanque e desferiu aquelas palavras. E a gente sabe, né Silvio, como que funcionam as coisas, porque chega na central de flagrantes lá, ele se machuca espontaneamente e acaba colocando a culpa ainda nos policiais. E isso é mais rotineiro do que a gente imagina. A gente que frequenta diretamente a central de flagrantes, a gente viu várias pessoas exaltadas diante da prisão, porque lógico, faz a coisa errada, não quer ser preso. Capitão, muito obrigado pela participação aqui. Parabéns para os policiais que fizeram essa prisão e desta vez também filmaram a reação de um suspeito perigoso. Muito obrigado. A gente tem certeza que os policiais agiram da melhor forma e que nossa filosofia de trabalho junto ao Coronel Giovanni é a certa.